Eu ia acreditar que eu iria conhecer Uma mulher tão bela, brilhante como o sol Seu rávio subiu, encantado meu olhar Vendo para ela, tu vai ser para mim Eu sento um sorriso, encantou a minha vida Eu sento um sorriso, encantou a minha vida Eu sempre desejo a inter-te no meu sonho E dizer-te que eu te amo, e dizer-te que eu te amo Eu sempre desejo a inter-te no meu sonho E dizer-te que eu te amo, e dizer-te que eu te amo Eu ia acreditar que eu iria conhecer Uma mulher tão bela, brilhante como o sol Seu rávio subiu, encantado meu olhar E dizer-te que eu te amo, e dizer-te que eu te amo Eu sempre desejo a inter-te no meu sonho E dizer-te que eu te amo, e dizer-te que eu te amo